Vários segredos obscuros da vida do Klo. Você fica assim, tipo, meu Deus, isso aconteceu. Sim, entrevistador. Inclusive, porque antes disso, foi uma espécie de farol da moda. Considerado briguento, temperamental, é corajoso, provocador. Ele é... Klo Taviu! Bem-vindos ao albergue. Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilane. E esse é o albergue do teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Simplesmente o Klo. Porque ele é um cara... O Klo Taviu é uma pessoa muito sozinha, rejeitado de mãe biológica e mãe adotiva, né? Que teve que se virar nos 30 para poder conquistar as pessoas de uma maneira. Como eu falei para o Bruno, a gente tem que tomar cuidado para nem defender e nem atacar. Gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, curte o vídeo e compartilha para todo mundo. A peça conta a história de uma forma não linear da vida do Clodovil, que foi um estilista. Que ficou famoso muito cedo, com 16 anos, ele já tinha ali suas referências na moda. Trazendo a moda brasileira, que antigamente não tinha. A gente importava muito da moda. E ele ganhou muita notoriedade, porque ele era muito sincero, muito autêntico, ganhando até vários programas na televisão. Chegando a ser deputado como sua última profissão. No início da peça, a gente já tem um impacto muito grande visual, porque o ator e diretor, Eduardo Martini, ele está completamente entregue ao personagem. Quando ele aparece, o impacto visual é muito grande, porque parece que é o Clodovil. O ator em si não se parece em nada com o Clodovil. Mas a caracterização ficou muito perfeita. Ele estava perfeito. Toda a caracterização, não só de roupa e figurino, como também os trejeitos. O olhar, o jeito de falar, a rapidez no falar. O tom da pele, o jeito de olhar. Gente, estava impecável. E olha, de verdade, gente, você assistindo essa peça, você fique muito atento. Porque o Clodovil, sim, tinha o hábito de falar muito rápido. E a gente até brincou no final da peça, que se a peça fosse falada de um tempo normal, como uma pessoa comum, teria durado uma hora e meia. Mas como foi o Clodovil falando ali, foi muito rápido, 45 minutos de peça. E é uma peça bem ligeira mesmo, muito dinâmica. O tempo todo, por ser um monólogo, sempre tem muita ação. E é narrado a vida dele. Tantas as dificuldades que ele passou, os preconceitos. Tem vários segredos obscuros da vida do Clodovil. Você fica assim, tipo, meu Deus, isso aconteceu. Como aconteceu várias coisas. Sério, chocante. Tem vários momentos desses e muito rápidos. Então, ele não fica focando naquela cena, ele já vai pra outra. Mas tem uma cena, você fica, tipo, caramba, nunca imaginei isso. E uma das coisas que o Bruno Calvocante, que é o escritor, ele fala que ele queria ressaltar a solidão. Porque a gente normalmente pensa assim, ah, uma pessoa famosa, uma pessoa rica. Não tem solidão, né? E ele fala muito sobre solidão, sobre o sucesso, sobre as derrotas, sobre as pessoas que apoiaram, sobre as pessoas que não apoiaram. Então, é uma história que você ri em vários momentos. Tem, assim, o seu humor, porque Eduardo Martini é reconhecido pelo seu humor. Mas ele também emociona, porque é uma história muito tocante. É, e eu achei interessante, muito inteligente a forma que os diretores, tanto o Eduardo Martini, quanto a Viviane Alfano, eles colocaram de uma forma muito inteligente, justamente esse alimento da solidão. E a forma que eles introduziram isso, e que eles pontuaram durante a peça, de uma dor, né? Porque uma pessoa, acho que, por pior que seja, a não ser que seja o Bolsonaro, merece um amor pra ser feliz, né? E a gente não tem muitos elementos de saber se o Kodovil era uma pessoa do bem, uma pessoa do mal. A gente percebe que ele tinha muito ímpeto de fazer o bem. A gente não sabe como que ele era, realmente. Então, mesmo, seja como for, ele merecia ter vivido um grande amor. Ou, pelo menos, ter tido um companheiro, uma companhia pra passar o restante da vida, ou durante a vida. E o que a gente percebeu, e foi muito pontuado durante a peça, é que sempre lhe faltou esse amor, essa companhia pra vida. Porque ele é um cara, o Kodovil era uma pessoa muito sozinha, rejeitado de mãe biológica e mãe adotiva, né? Que teve que se virar nos 30 pra poder conquistar as pessoas. O que nós sabemos, e o que a peça transmitiu, é que ele era uma pessoa totalmente irreverente. Então, tinha pessoas que amavam ele. Nossa, Elis Regina, por exemplo, era super amiga dele. E tinha outras pessoas que detestavam ele. E ele fala isso na peça. Tinha pessoas que, tanto ódio, que começou a fazer um boato horroroso sobre a vida dele, que a prejudicou ele gravemente. Como a neném falou, a peça, ela é não linear. Então, ela passeia pela infância, por como ele chegou a virar um estilista. Depois, ele vai passando por alguns outros pontos da vida. Volta. Tem esses elementos românticos ou não, né? No meio do caminho. E tem também quando ele fala, vamos aqui na câmera, na lente da verdade, que remete aos programas que ele fez na televisão. Fala também sobre a estadia dele fora do país. Fala sobre a visão dele sobre o país, sobre as pessoas brasileiras, sobre o Brasil em si. E fala principalmente, eu achei uma coisa muito interessante, quando fala sobre a política. Porque ele não entrou à toa na política. Ele entrou na política porque ele fala, nós devemos nos apropriar da política. Nós devemos ser políticos. Vocês verão quantas coisas eu conseguirei. Porque eu sou brasileiro, que amo o seu país e eu vou me fazer respeitar. Então, ele foi lá. Ele falou, a gente não deve ter medo dos políticos. Por isso que ele se tornou um político. Porque ele queria fazer a diferença. E aí, até no final da peça, a gente conversou. Mas será que ele seria, assim, pró-bolsonarista ou anti-Bolsonaro? Porque ele era uma pessoa muito conservadora, apesar de ser homossexual. Então, se você pegar os relatos dele, algumas entrevistas, ele sempre fala muito sobre Não, alguém não pode ser coitadinho, não pode ser tratado diferente. E realmente, acho que nenhum homossexual quer ser tratado diferente ou quer ser coitadinho. Mas quer os seus direitos. E isso ficava um pouquinho assim, ele passando um pano para o conservadorismo. Isso da época que eu assistia televisão e que eu ouvia. Então, eu ainda convivi com isso. Nós tivemos esse conhecimento durante. Não tem a ver com a peça, mas também corrobora com o que foi falado na peça. O Clodoville, ele realmente foi uma pessoa que marcou a história da moda. Ele está aí na história do Brasil. Porque ele trouxe a moda brasileira. Que ele mesmo fala na peça, ali durante a peça. Ele fala que o Brasil não tinha moda. E aí, ele colaborou com isso. E ele tinha muito fascínio pela mulher. E esse respeito, essa visão que ele tem da mulher. É uma forma muito bonita que a peça passa para nós. E eu lembro também, né? Isso eu vou fazendo uma miscelânea entre peça e o que eu me lembro das entrevistas. E do que a gente viveu com o Clodoville. Que ele sempre falou muito de mulher. Que mulher era um ser a ser admirado. Porque a mulher, ela que gerava vida. E então, a gente... Isso é patente. Ele sempre respeitou e admirou demais as mulheres. Tanto que, assim... Quem cercava ele, mesmo no meio artístico. Não só pelo ramo em que ele trabalhava. Mas eram mulheres. Mulheres muito fortes. Hebe Camargo, Elis Regina, como ele nem citou. Angela Maria. Enfim, são mulheres muito fortes e muito icônicas do nosso país. E a concepção do figurino e do cenário também foi do Eduardo Martini. E foi preciso. É um cenário que não tem grandes elementos ou elementos muito fantasiosos. É um cenário que realmente remete e se propõe e conta a história. Eu acho que isso foi impecável. E, além disso, ele coloca alguns modelos de vestidos com a assinatura do Clodoville. Eu achei isso incrível. A gente nos remete, assim... A que a gente está no ateliê. E que aqueles são vestidos importantes. Eu achei bárbaro. E também o figurino em que ele estava vestido. Todo de branco. Eu acho que quando você remete, assim... Vou lembrar do Clodoville. Você lembra dele daquela forma? Com aquele cabelinho branco? Com aquele oclinho? Eu gostaria muito de parabenizar. A gente pesquisando, descobriu que o Eduardo Martini conviveu com o Clodoville. O que também deve ter facilitado a pegar todos esses trejeitos. Porque foi muito preciso. Dava realmente pra você fechar o olho ali. Quer dizer, nem quis não fechar, gente. De verdade. Realmente era o Clodoville ali. E no final, quando ele vai agradecer a plateia, isso já o ator Eduardo Martini, ele tira o óculos e desmonta todo o jeito Clodoville de ser. E a gente fica... Oxê! Era ele que estava ali. E ele desmonta na nossa frente. Então não tem nem tipo, assim, um momento de a gente respirar. Você percebe que a construção do personagem foi uma coisa muito cirúrgica. Porque assim que ele, né, a gente aplaude, fim, já não é mais Clodoville, é Eduardo Martini e fica muito nítido. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. Aliás, a gente ainda está no meio da pandemia. A gente não está no grupo que pode ser vacinado. Então, como vocês devem perceber, a gente demorou um pouquinho entre o último albergue no teatro e esse. Assim como o nosso ministro da saúde, Atila Iamarino, ou seja, o ministro da saúde que importa, né? Porque é o único que realmente se importou com a saúde nesse país. Então é o ministro que a esquerda elegeu. Ele falou que a gente vai ter oscilações de abrir comércio, fechar comércio, abrir isso, fechar aquilo. Enquanto a gente não tiver a vacina, então o teatro também vai ter que passar por essas oscilações. Enquanto não tiver todo mundo vacinado, a gente vai passar por esses perrengues de fechar e abrir e não saber muito como vai ser a vida. Mas estamos na área. As coisas vão dar tudo certo e a gente vai se vacinar em breve. Se inscreva nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo arroba alberto 72. E como a gente sempre diz por aqui, Valteagro e tchau!